Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar mais dinheiro, vocês de Roblox, e hoje a gente está aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E junto do papaião! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com alguns inscritos! Isso mesmo, um beijo, galerinha! Um beijo! E hoje, pessoal, nós estamos aqui nos quantos contos a gente tomara o vídeo? Bye! Ah, eu comecei, galera! Eu não acredito! Galera, eu sou aqui a pegadora, então vamos lá, estou esperando! Partiu se esconder, hein, pra Ju não achar a gente! Vai ser moleza, vai ser moleza! Não sei se tem como, não! Ah, não tem como... Onde é a gente está? No inscrito... Ah, está numa mecânica! Na garagem, é na garagem, né? É, na mecânica, isso aí! Tá, eu tenho que achar um lugar pra me esconder! A Ju já saiu? Ainda não, falta 20 segundos! Ah, é, tem uns segundos ali, 25 segundos! Tá, beleza, eu vou ficar aqui! Eu já sei onde eu vou ficar, Cris! Eu consigo expectar a Ju? Deixa eu ver... Olha só, pessoal, eu tô vendo aqui a roleta que é o meu nome! Ah, sim, eu tô vendo ela, tá lá no lobby ainda! Aham, dá um expectar lá, até que se inscreveu! Eu estou voando! Não, não tem como lugar ainda, Cris! Ah, você não se escondeu ainda, eu tô escondida! 3, 2, 1, saí! Prontinho, prontinho, vai expectar! Ai ai ai, lá vai a Ju! Já vai ela! Peguei! Já pegou alguém! Nossa, Ju! Espero que ela não me encontre! Eu acho que esse amigo queria você ajudar, né? É, mas acho que ele tá parado, na verdade, né? Ah, é verdade! Ele tá parado! Ah, não, começou a se mexer! Começou a se mexer! Não, ele tá andando pra lá e pra cá, né? Espero que a Ju não me ache! Nossa, mas onde é que? Ju, tá frio! Tá frio! Ah, provavelmente tá! Tá gelado, tá muito frio! Vamos ver, estou olhando a Julinha... E eu acho que ela não vai achar em ninguém! Também é! Eu vi uma pessoa, mas muito longe! Ah, longe, né? Aham, bem longe! Ai, achei... Ah, o garoto achou pessoas, tá tudo bem? Verdade, ele achou! Contanto que ele ache, tá tudo bem! Uhhh! Nossa, Ju! O louco! Ai, eu vi tudo! Da hora! Vocês viram... Opa! O quê? Eu vi um azul! Você viu um azul? Opa, vi outro azul! Pera aí, deixa eu ver se eu tô no mesmo lugar, vai que eu já tô... Não sendo eu, tá bom! Vai que eu já tô como pegadora e tô aqui, né? Não, mas ainda não, ainda não... Para! Eu tô vendo pessoas aí, a Julinha não viu! Aaaaaah! Ou ela viu, né? Ih, peguei! Peguei! Nossa, você já pegou dois! Cris! Veio, galera, que... Onde que eu tô? Eu tô olhando pela sombra da Ju... Deixa eu ver aqui, quantos que faltam... Não tenho a menor ideia quantos faltam... Ih, eu tô muito longe, Ju, de você! Você tá? Eu nem sei onde eu tô em relação à Ju! Galera! O que importa é que eu estou escondida! A menina aqui, ó! Peguei! Pegou! Peguei! Pegou mesmo! Nossa! Boa! Boa, Ju, tá mandando bem! Eu tô aqui, ó! Onde eu tô, onde eu tô? Pegadora profissional, ó! Ô, Cris, quando tiver faltando 30 segundos, eu vou sair correndo pelo mapa. Ah, aqui, ó! Tem eu escondida, você e mais uma pessoa só! Só, né? Três pessoas! Aí, ó, viu, mãe? Você falando que eu não ia pegar ninguém? Ih, mas eu tenho que parar de expectar, porque se não pode ser que alguém... Então, agora eu tô aqui só observando, tô escondidinha! Tá, beleza! Três pessoas, será que a Ju e o pessoal aí vai encontrar? Eu acho que não! Acho que não! Eu tô muito bem escondida! Você tá? Tô! Ih, eu vi uma pessoa, será que ela me viu? Não se mexe, Texinho, fica escondido! Ah, agora é tarde demais, eu já mexi. Tem alguém pra... Tem alguém pra cá... Aaaaah, garota! Nossa! Uaaaaah! Falta um minuto! Ô, querido, o meu cabelinho tá à mostra! Não, se esconde, Texinho! Onde eu tô, meu cabelo tá à mostra, não tem como agachar! Lá, galera, lá, galera! Não pegaram ainda a outra pessoa, Ju? Aaaah, calma, 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 calma! Eu parei de expectar, porque eu tô com medo. Tem como agachar, Cris? Tem? Se você apertar, tem como agachar. Eu não lembro. Ah, tá. Gente, a menina tá ali, ó! Uaaaaah! Estão com dificuldade aí? Eu tô vendo essa perseguição! Eu tô vendo essa perseguição! Deixa eu ver, eu vou olhar. Peguei! Pegou! Só faltam nós dois, Cris! Ô, só faltam nós dois, Texinho! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus do céu, não vão achar! Certeza que não! Não vão, não vão! Eu tô muito bem escondida! Olha, eu também! Não passaram nenhuma vez aqui onde eu tô. Quando faltar uns 30 segundos, eu vou sair dar uma zoada. Gente... 30 segundos é muito tempo! É, tá, quando faltar 2 segundos... 10! 10 a gente sai! Espero que não apareça ninguém de frente com a gente, né? Espero que sim, galera! Onde eles estão? Escondido, ué! Muito bem escondido! Muito, muito bem escondido! Ju, eu vou te dar uma dica! Eu tô na parte da frente do carro. Você já foi pego, Texinho! Você nem percebeu, só tem eu! Só tem eu escondida! Eu tava expectando! Eu tava expectando, alguém me chegou, eu nem vi! Só tem eu, eu não acredito! Foi você, Ju? Nossa! Claro! E ele dando a dica e a Ju já tinha pego ele. Ah, e agora eu não sei onde aqueles foram! Ah, você nunca soube onde eu tava! Ah, então, eu devia saber, né? Gente, eu tô muito escondida! Pessoal, pra cá o lado que eu não tava! Ó, 3, 2, 1 e... Uhul! Ah não, galera! É por uma pessoa! Bora lá, pessoal! Bora esconder! Bora lá! Tá preparado? Corre! Correndo! Mais ou menos! O que é essa aqui que tá numa casa? É a Júlia ou é a Cris? Sou eu! Eu não tô do seu lado, não! Aqui, ó, Ju, ó! Eu vou seguir a Júlia! Tá, deixa eu subir aqui... Sai, pai! Onde você tá, Ju? Preciso achar um lugar perfeito! Ah tá, aqui, ó! Vem, pai, vem, 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 vem! Tô indo, tô indo, tô indo! Gente, não tem lugar pra se esconder aqui, não? Tem bastante! Oh, Cris, a gente tá atrás de você! Ah, vocês estão? Aham... Tá, pera aí, onde que eu vou? Parece que não tem nenhum lugar pra eu entrar, pra eu me esconder! Aqui, você virou o armário! Ah, a Júlia só fica andando, não acha um lugar pra eu esconder, eu vou... Então! Eu tô tentando achar um lugar! Nossa, 4 segundos só! Pá, 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 pá! Precisamos achar um lugar, precisamos achar um lugar! Cadê? Ele vai faunar. Calma, ah não, ali vão me achar muito rápido, mas eu vou. Tá. Uh! Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Deixa eu ver se ele... Vocês estão vendo ele? Nossa, eu tô vendo! Não! Beleza! Papi, se você tivesse me seguido, você ia ganhar. Tô escondida, tô escondida. Eu tô no melhor lugar do jogo! Sério? Sério? Aham! Certeza! Nossa! Gente, melhor lugar do jogo aqui, ó, temos o procurador... Meu Deus! Ele foi assim igual um jato, pessoal! Sério? Eu tô num lugar bom agora, hein, menina! Você tá num lugar bom? Eu tô num lugar bom agora! Que bom pra você! Eu acho que vão me achar rapidinho! Olha, eu tô num lugar... Eu não sei se eu dou uma dica, mas é um lugar, digamos, central. Ah, tá... Central! Ah, o pai tá ali naquele negócio vermelho. Não tá vindo, não tá vindo! Opa, tem alguém vindo, tem alguém vindo! Gente, por enquanto não tem ninguém vindo aqui no meu, e eu quero ver onde... Ó... Papi, sabe aquela... Eu vou falar onde que eu tô, não tô nem aí. Sabe aquela porta? Ahn... Porta, tem. Ah, uma porta grandona? Que tá assim na parede? Então, eu subi em cima daquela porta, e eu continuei andando. Aham... E daí eu me escondi atrás de um pilar que tá ali do lado da porta. Aham... Aham... Não tô vendo, da onde eu tô vendo, eu tô vendo. Mas eu acredito. Mas eu sei qual é. Tem a porta, tem um pilar assim, mais ou menos atrás da porta. Nossa, eu tô num lugar que eu não consigo sair daqui nunca mais! Nossa, Texinho... Consegui, consegui, consegui. Ah, então você consegue sair! Consegui, consegui. Uhul! Eu apertei aquele negocinho, sabe? Pera aí... Que ele ia fazer pão... Eu tenho uma casca de banana, se chegar aqui... Ó, vou colocar onde eu tô escondida. Papi, tô te vendo aí em cima do negócio vermelho? Tem uma pessoa que tem que botar aquela mesinha do computador ali, ó, um procurador. Então, pessoal, a gente tá aqui com vários inscritos. Um beijo pro Sam, pro Davi, pro Álvaro, o Guilherme, a Melancia, Yasmin, a Lala, a Amanda... Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas um beijo pra todo mundo! Um beijo! Valeu, galera! Ai, que bonitinho! A menina, ela tem aqui, ó, pessoal, um leite assim, meio que amarrado nela. Um leite? Um leite rosa! Como assim, Ju? Gente, vocês estão vendo... Olha que fofinho isso aqui! Ó, que bonitinho! Nossa! Eu tô com uma vontade de ajudar os procuradores... Tem muita gente ainda, deixa eu ver aqui... Só dois estão procurando. Ah, só tem dois procurando! Gente, eu tô num lugar muito top. Sério, Ju? Você tá num lugar top, Ju? Tô num lugar top. Aí, ó, vai procuradores e vai ali, ó, na menininha. Você vai ver, assim, que ela tem uma garrafinha. Nossa! Tá vendo ali? Peraí, calma. Não tô vendo ainda. Eu tô em cima do carro agora. Curadores... Uma menina que tem uma garrafinha... Ah, garrafinha nas costas! Não nas costas! Ah, é uma bolsinha que ela tem. Ah, na frente dela ela tem uma garrafinha. Isso! Ah, entendi, entendi. Que bonitinho, pessoal! É que eu tive que virar pra ver ela. Nas costas... Ih, tô saindo do meu esconderijo! Socorro! Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Peraí, o... Ai! Nossa! Ih, me pegaram, me pegaram, me pegaram! Quanto que eu vou? Eu sou o procurador agora! Ah, agora pegaram geral, geral, geral! Eu sou o procurador! Peguei! Só vai, só vai, só vai! A gente já passou aqui, tá? Agora é a hora da gente achar a Júlia. Ai, pior que eu falei, acho que eu tô... Não, eu tô falando em direção, mais ou menos. Peraí. Ai, ai, ai... Eu acho que aqui vai ter. Nossa! Aqui vai ter ninguém, ó. Galera! Mas tem bastante escondido ainda! Olha só, o que que tá acontecendo comigo? O quê? Que sombra isso? Cadê, 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 cadê? Minhas pernas ficaram dentro da parede! E eu tô de ponta cabeça! Sério, Jú? Como assim, Júlinha? Como assim? Que? Parece um vampiro. Júlia, algo me disse que você tava nessas caixas aqui, não tava? Será que a Jú tá aqui? Não, não tá. Gente, eu pareço um vampiro. Você parece um vampiro? O louco! Só falta 10 segundos, não vai dar tempo. Julinha, cadê você? Cadê? Nossa, pessoal... Ah, eu voltei, não. Eu ainda tô preso dando na parede. 3, 2, 1 e... Acabou! Passou, conseguimos! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E até o vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal.